Fala meus amigos da criação Mais uma vez aqui galera, hoje sábado, sejam todos bem vindos aí para mais um vídeo do canal Agora na parte da manhã galera, acabei de dar um trato para as aves E eu não soltei nenhum galo ontem, ontem também não fiz vídeo né, não deu tempo Foi um dia um pouco corrido Mas estamos aí para mais um vídeo Hoje ainda vou ver qual galo eu solto para dar uma volta Olha o que está dominando aí, é o lobo né, por enquanto Mas apesar galera, não estou bem lembrado não Eu não sei se o lobo respeita o rambo ou se o rambo respeita o lobo Eu sei que o lobo aí está até pegando as galinhas né Pelo menos tentando pegar uma eu já vi pegando E outras galinhas aí eu já vi ele segurando né, mas eu acho que ele pega sim galera Porque não é toda hora que a gente vai conseguir ver né Mas O que tiver de galinha botando galera, é filho do lobo agora Porque os galos que eu estou soltando, toda vez que eu solto eu estou olhando né E os galos não estão pegando as galinhas né, não por enquanto Mas é, já que ele está na chuva né, como se diz, vão deixar ele se molhar Agora eu vou deixar ele cruzar as galinhas E depois, depois eu vou prender ele galera Depois que as galinhas começarem a botar eu vou prender ele aí Os próximos cruzamentos aí já não vou deixar mais ser com o lobo não Mas dá para se ver que ele vai ser um galo bom galera Um galo, um bom reprodutor Ele é um frango aí bem interessante Um prata branco né Demorou um pouco a cantar Mas Uma hora canta né Tá aí Eu vou ter que prender algumas galinhas galera Que Estão escapando lá para fora Essa marrom aqui Aquela outra prata ali Deixa eu ver qual mais Tem uma franguinha barbuda que não é de hoje Que ela vive pulando lá para fora Muito tempo que eu estou tentando pegar ela Tentando não, querendo né Porque pegar é fácil A noite ali já vai, ali pega E eu vou prender também É uma barbuda preta É uma que o rapaz passou para mim Falou que era macho E na verdade era uma franga né E Na época que ele passou era muito pequenininho né galera Até eu acreditei que fosse macho Essa daqui ó Essa daqui ó Essa daqui eu vou prender ela E todas essas frangas e galinhas aí que pulam Tem que prender com galo Só que os galos chegam a madeira depois galera Eles não Principalmente na hora do trato né Eles judiam Tem galo né Tem galo que já é mais tranquilo Vou procurar colocar cada uma delas com galo mais calmo né Porque eu não quero franga e galinha pulando para fora né E aí eu vou Tem essas três que eu falei né A marronzona, aquela prata Essa preta Tem uns franguinhos também que é meio assim Mas eu já prendi Vou ver se Tem uma branca também que pula para fora galera É uma daquelas três irmãs lá Só que ela Ela é bem tranquila Ela pula assim um pouco Já volta né Mas essa marronzona aí eu vi ela longe hoje Essa marronzona eu vi ela longe hoje né Então eu Já vou Já vou cortar o mal pela raiz O pessoal Me falou de cortar as asas galera Mas Eu não faço isso né Eu não gosto de cortar as asas das aves E E até porque O que que eu acho sobre isso Para elas pular daqui para fora é fácil De lá para cá é alto E se eu cortar as asas De repente um cachorro Ou alguma pessoa Alguma coisa vai a coalha e a galinha Ela não vai conseguir voltar com a asa cortada Porque lá não tem nada assim para elas Subirem né Coisa do tipo Então a asa queira ou não queira Por mais que A própria asa ajude ela Ela sair A asa ajuda ela a voltar também né Então eu não corto a asa De ave nenhuma aqui E eu prefiro prender né Eu já tive casos aqui De galinhas E De frangos né Que eu Prendi por um bom tempo E esqueceram como é que pulou né Nunca mais voltaram É o próprio caso do forasteiro né Ele era um frango aí que pulava para fora Tanto é que eu dei o nome dele de forasteiro Aí eu prendi ele por um bom tempo né Ainda quando ele era frangão Aí depois soltei ele na criação normal Nunca mais ele pulou né Então ele Esqueceu Não é que desaprende né Eles esquecem Então eu prefiro Dar um chá de gaiola né Como se disse Deixar eles ali Deixar eles ali presos por um tempo E Depois soltar de novo Daí já Pode ser que Resolva Tem casos que não Tem galinha Que você prende 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 Solta Primeiro dia já Já cai fora de novo né Mas A maioria das vezes aí Que prende e deixa um bom tempo Dá resultado né O solzinho está forte hoje galera Eu vou fazer Pelo menos vou tentar fazer né galera Não vou prometer porque Promessa é dívida né Tentar fazer mais um vídeo hoje No final da tarde Até porque galera Semana que vem vai chover Está marcando né Pelo menos está marcando né Mas eu acho que vai Porque agora está marcando semana toda E vai vir mais uma frente fria né Inverno é assim galera É calor até onde vai Mas choveu e esfriou É bem normal né E eu não sei nem se eu vou conseguir Estar fazendo muitos vídeos né Semana que vem Então o máximo que puder fazer Entre hoje e amanhã Eu vou estar fazendo Porque Depois vai ficar meio difícil De estar mostrando as aves aí Uma que a chuva atrapalha né Outra que não é legal Filmar as coisas tudo molhadas As aves tudo É encolhidas né Com frio Não é Parece que não tem a mesma Mesma vida de filmar Se num dia de sol né Então eu prefiro Dias chuvosos aí Evitar filmar Mas Como eu disse Enquanto der para estar fazendo Filmar Eu vou estar mostrando aí Para vocês As aves aí Atualizando a criação Eu tinha soltado O filho do príncipe ontem galera O pescocinho pelado Ele está ficando bem bonitinho De novo Cresceu o rabo dele Tá aí então galera Aí eu prendi ele Hoje de novo Agora cedo A cauda dele já está crescendo Engraçado que Ele fica meio acuado Quando solta ele né Ele fica ali em cima Ali ó Mas hoje cedo ele desceu Na hora do trato Aí ele começou a brigar Com aquele cristudinho lá O O bodinho preto né Aí logo Eu já peguei ele né Aproveitei Porque ele é meio arisquinho Enquanto está solto E prendi de novo né Ele pegou o enrosco Com esse daqui ó E Vorte meia também Ele Ele se estranha bastante Com o irmão dele né O barbudinho lá O Baltazar Aí eu Eu Na verdade era para ter Prendido ele ontem né Mas aí Não deu nem tempo De pegar ele Aí ele pousou para fora Mas eu já aproveitei Já grudei Ele já prendi E o irmão dele O Baltazar Está lá embaixo O irmão dele Que estava no lugar dele E agora já coloquei Cada um nos seus lugares né E eu estou tão sem tempo galera Que até os Espaciador ali Eu abandonei Abandonei por enquanto né Não consigo nem arrancar a tela Mais para Para esticar e Começar a fazer outros né Pelo menos dois né De começo Tem hora que eu penso em comprar galera Tem hora que eu penso em fazer Mas vamos ver Talvez comprar pelo menos um por ano aí né Dos novos É uma coisa que Para comprar é caro Mas dura né galera Dura bastante Mas enfim Está aí o lobo Olha o cantinho rouco Que vocês estão ouvindo aí galera Do Gradiador Vamos ver se ele vai cantar de novo Aí ó O Aladim estava cantando assim Uns tempos atrás Na verdade eu não ouvi mais o Aladim cantar galera Faz tempo que eu não escuto O Aladim ele tinha um canto bem alto né Foi perdendo Foi perdendo a voz aos poucos O Aladim galera Ele está muito bonito assim Ele fez uma muda E ele foi ficando Branco né Esbranqueceu Não está mais aquele carejó preto e branco Agora dá para dizer que ele é um branco e preto Olha galera Uma esporona que eu achei aqui Eu não vou saber de quem que é não Essa espora De algum galo Esses dias eu mexi na do Do Mustang Mas foi uma só E na do Barbudinho Na águia também Uma só É porque para cortar sozinho galera Tem um lado que você vira o galo É melhor Tem outro lado aí Que você precisa de ajuda Para segurar né Tem casos Tem casos aí que dá para cortar Mas É O certo é pôr biqueira né Eu tenho a biqueira ali de borracha Mas eu Na época Quando eu vou cortar Na verdade Eu esqueço de pegar Porque Tem galo aí que belisca né Eu acho que eu não fiz vídeo não galera Do Aladim Eu fiz Não estou lembrado Sei que eu soltei ele esses dias aí Eu fiz uns vídeos curtos dele Não sei se eu falei para o canal Mas eu fiz uns vídeos curtos aí do Aladim Mas é Ele está ficando diferente né A cor dele Qualquer hora eu vou mostrar ele aqui no canal Não sei se eu mostrei ou não Aí vocês vão ver Ele está clareando Cada muda mais Ele está ficando mais claro né Beleza galera Eu vou me despedindo por aqui Mais tarde se der Eu volto com mais um vídeo para o canal Um grande abraço a todos Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Um grande abraço a todos E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo